E aí galera, olha o que apareceu aí pra mim ó, notificação aí do cartão de crédito do Nubank, né? O cartão Black, é o cartão no caso que dá 1% de cashback e até 8, no caso 8.300 de limite, tá vendo? 8.000 reais e 300 de limite, aí apareceu a notificação pra eu poder pedir, beleza? Aí é só clicar aqui pra poder tá solicitando. Lembrando que o Nubank ele faz uma análise, né? Primeiro no seu perfil, pra saber se ele vai te dar ou não O cartão, o empréstimo, coisa assim do tipo. Então tá aí ó, o cartão ultravioleta, o cartão bem bonito, ele é feito de metal Infelizmente ele tem anuidade, anuidade 49 reais por mês, mas pra você ficar isento tem que gastar 5 mil reais por mês Ou 50 mil reais investido, beleza? E toda vez que você paga ali o, usa o cashback, você recebe 1% de volta, no caso você usa o cartão Você tem 1% de volta e aí rende até 200% do CDI, cara No caso ali ó, receba de volta 1% no valor das compras de crédito que cresce até 200% do CDI Aí tá ali ó, pedir ultravioleta Então assim, eu não vou pedir, tá? Não vou pedir, sinceramente, não vou Eu tenho até um cartão de metal, mas não é de banco, é no caso eu que mandei fazer, personalizado do canal Vocês até viram, fiz um vídeo E galera, como é que funciona o Nubank? O Nubank ele não manda pra todo mundo, tá? Ele é um pré-aprovado, basicamente, é igual o empréstimo, né? No caso, eu já fiz um vídeo falando pra vocês sobre o empréstimo Eles mandam ali embaixo, ali, ah, você tem um valor pré-aprovado de empréstimo Aí é só, tá vendo? Eu tenho 2 mil reais, eu não vou pegar empréstimo Porque, cara, sinceramente, empréstimo tá com uma taxa muito alta no Brasil nesse momento Eu estou fazendo bastante vídeo porque a galera está me pedindo empresas que estão aprovando empréstimo Por isso que eu estou fazendo vídeo Mas eu não, eu tô correndo de empréstimo, cara No momento eu tô correndo de empréstimo Eu ia até financiar um apartamento pra mim Mas, pô, um apartamento aí que, vamos supor, de 500 mil vai, no final de tudo, você vai pagar aí 1 milhão e 500 mil, mais ou menos Até minha gerente tava falando comigo que não recomendaria eu fazer isso Tá muito alto mesmo Bom, galera, então tá aí, ó Cartão de crédito Black Nubank, 1% de cashback limite de até 8.300 Eu tenho um cartão Nubank limite de 2.100 ou 1.900, um negócio do tipo Acho que é 1.700, na verdade E agora o Nubank querendo me aprovar isso daí, ó Olha que top, já pensou? De metal, dá pra tirar uma onda, hein? Mas, tô afim, não Deixa pra próxima Nubank, beleza? É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui e fui